Bom dia, seguindo hoje aqui pra volaria, passeio de bike, mountain bike hoje com a galera, o bike tá aí atrás, o tempo tá metublado, isso é bom, e vamos que vamos, seguindo aqui na estrada, bela estrada, a gente bora Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia 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 Bom dia